Pra que esconder sua prova atrás do sorriso? Se dos olhos de Deus nada pode esconder Quantas vezes trancado no quarto chorando sozinho Aos pés do Senhor para ninguém perceber Crer que o Senhor está contigo A sua lágrima o Senhor enxugará Crer que Ele é o seu amigo E o Senhor ao Seu favor trabalhará Crer que o Senhor está contigo Nunca pense que você foi esquecido O Senhor ouviu a sua oração Fica em paz que jamais serás vencido Crer que a vitória Deus dará nas Suas mãos Crer que o Senhor está contigo A sua lágrima o Senhor enxugará Crer que Ele é o seu amigo Crer que o Senhor está contigo Crer que o Senhor está contigo A sua lágrima o Senhor está contigo A sua lágrima o Senhor enxugará Crer que Ele é o seu amigo E o Senhor ao Seu favor trabalhará E o Senhor ao Seu favor E o Senhor ao Seu favor